Ponta de estoque de piso Elkaflora aqui na Balamadeiras tem, e você é claro vai economizar demais. Vem correndo que eu quero te mostrar para a gente começar esse lote fechado, tá vendo aqui ó, ele mede 25,66 metros quadrados e sai por apenas 770 reais em metros quadrados, ele sai 30 reais apenas, muito bom o preço. Tem esse lote fechado também da linha Evidence, mais um lote aqui ó, da linha Ambience, esse é o linha Prime, lote fechado e mais um para a gente fechar aqui ó, esse lote mede 45,16 e sai por 1.960 reais em metros quadrados, 43 reais apenas. Balamadeiras, tudo para a sua obra ou reforma você encontra aqui.